...correndo em segundo, vão se aproximando do vencedor, firme e fácil na ponta, Frenesi, a luta é pela segunda colocação, Filgood ganha terreno, passa para a segunda, cruza uma faixa final, Frenesi, Filgood, aqua do Pontal, até a última Odalena, vamos aguardar o placar. Vitória da número 5 de Frenesi da Cordelaria.